Não, não, mas o incrível que o cheiro tá encrenhado em mim Deixar a alma em casa toda, aí do coração esquecer Quando suba em entrada, não dá o vejante que não acabou Mas o material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor É o cego aqueiro O original O original O original O especial O aviso O meu O coração O que tava passando Só de vizinha E o lance Ia ser passageiro E o ar de navios Ia beber Pra mim A roupa de cama Mas o índio E o teu ser Tá criado em mim Pegaram a casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijão E o meu acabou Mas o bateria Me me presa Me faz um gel Me empamou A minha cor Não me canta Mas o índio Do teu filho Tá criado em mim Pegaram a casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar o beijão